Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo, direto de Interlagos para a Liga Desportiva de Automobilismo. Agora vamos para a primeira prova do Marcas. Já já a gente volta com entrevista e pódio. Vamos aí! Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo, direto de Interlagos para a Liga Desportiva de Automobilismo. Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo, direto de Interlagos para a Liga Desportiva de Automobilismo. Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo, direto de Interlagos. Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo, direto de Interlagos para a Liga Desportiva de Automobilismo. Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo. Música 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 Fala galera, eu estou aqui com o Alê Souza, piloto do High Speed. E ele que venceu a primeira prova do dia aqui da LDA do Marcas, que disputa hein? Legal, foi bom, foi bom. A gente não tinha vindo no LDA ainda, veio ano passado uma etapa, foi super bem e esse ano a gente voltou aí. Tá com o carro acertadinho do Paulista, o regulamento é o mesmo, o peso é o mesmo, tudo é o mesmo. E a gente sabe que tinha uma boa chance aqui na LDA também, aí fechamos com o amigo Vladimir aí pra andar em dupla e conseguimos fazer a pole, eu fiz a primeira, ganhamos, melhor volta. Fechamos com o Head Tricker, agora vai o parceiro aí. Quero agradecer de novo aí aos patrocinadores, Motor Coach, Power Clean, valeu Lula pela força e vamos lá, rumo ao turismo nacional agora. Londrina, vamos trabalhar pra tentar um P1 lá também. É isso aí, Londrina já é no final desse mês a primeira etapa e como é que tá trabalhando mentalmente pra isso? Você que ano passado disputou o campeonato. Sim, eu não fiz o campeonato no passado, eu fiz só duas corridas, Goiânia e São Paulo. Mas deu medinho nos caras, hein? Isso aí, por sinal, graças a Deus aqui em São Paulo a gente ganhou, ganhamos até na geral e Goiânia a gente acabou largando mais pra trás, que tava com o parceiro, mas também fizemos a melhor volta, andamos bem, chegamos as duas no pódio, uma em terceiro, uma em segundo na categoria. E esse ano nós estamos preparados aí, acho que a gente tá forte e vamos trabalhar pra tentar buscar mais esse título e vitórias aí no campeonato. Tá certo, parabéns por hoje e boa sorte no final do mês aí no turismo nacional. Obrigado, e lá eu vou tentar ir pra cima dos classe 1, né? Nós vamos de classe 2A, mas o objetivo lá é tentar ganhar a corrida. Tá certo, Alê Souza aqui no Portal High Speed. Fala galera, eu tô aqui com o Claudio Ramenzoni, nosso piloto High Speed aqui. Vou falar com ele desse final de semana, não foi aquele sonho de consumo, tivemos um problema na primeira prova, mas largando do fundo brigou bastante na segunda pra conseguir uma quarta posição. É, foi muito bom, a primeira corrida infelizmente a gente quebrou na primeira volta e, bom, nem pontuamos, né? A segunda corrida a gente trocou de motor, motor um pouco mais fraco e fui acostumando com o motor e o câmbio na corrida. Mas foi muito bacana, deu pra aprender bastante, que é o meu e o nosso intuito aqui da equipe Maguila, né? Muito bom. E vem cá, próxima etapa agora só em abril ou você correndo em Piracicaba esse mês? Não, em Piracicaba eu não corro, infelizmente, mas voltamos em abril, vamos ver se a gente faz algum treino, algum track day com o nosso carro pra gente melhorar o motor que tava hoje de manhã. Tá certo, parabéns hoje pela disputa, né? E boa sorte, até a próxima etapa. Obrigado, até a próxima. Cláudio Remenzoni aqui no Portal High Speed. Com vitória na primeira do piloto High Speed Alexandre Souza. E o nosso querido Cláudio Remenzoni não terminou a primeira prova, mas ficou em quarto na segunda prova mostrando uma grande disputa. Esse foi o Marcas LDA aqui, espero que todos tenham gostado. Eu sou o Pedro Rodrigo pro Portal High Speed e pra High Speed TV. Curta, compartilha e comente. Música